O Ministério da Saúde diz que no Brasil tem 19 milhões de alcoólatras E eu queria dizer uma palavra a você sobre isso Talvez você não seja alcoólatra, louvado seja Deus E se você não é alcoólatra, se a sua esposa não é alcoólatra Seu filho não é alcoólatra, não é pecado nenhum Você tomar uma cerveja, você tomar um bom vinho Nenhum pecado, muito pelo contrário O casal até devia, se ele gosta e ela gosta de tomar um vinho e não são alcoólatras Devia economizar para comprar um vinho bom e tomar só os dois Faz uma jantinha, barata, coisa barata Faz macarrão com frango, isso aí em 5 reais faz Aí começa a tomar o vinho na cozinha, só os dois Manda os filhos para casa da sogra A Bíblia já diz que vai chegar um tempo Que a criança vai conviver com a serpente Quer dizer, a gente não sabe se isso é uma indicação Tomando pra cara só Tá lá na Bíblia, tá em Isaías A criança e a serpente ficarão juntas, não há boa Então é um tempo messiânico Aí você faz aquela jantinha Toma lá os dois golos do vinho Mas não termina de tomar Guarda meia garrafa Acabou É só dois pratos, é um instantinho para lavar Aí a mulher leva os copos, o homem leva a garrafa Que lençor novo Que a cirula nova de seda Barba feita Cheirinho ajeitadinho, trai d'oreia A mulher também estreia uma roupinha mais ajeitada Tem promoção hoje Hoje você vai na americana e compra quatro cuecas por nove reais Isso é Tem muita cueca boa Vai nas lojas de Marisa Tem promoção lá A mulher compra quinze quilos de calcinha por cinco reais Pronto Você não sabia que usava, não? Use, tá usando, agora tá usando Uma roupinha ajeitada, perfumada Subaquinho raspar Passou um creme na perna Assim no pé, né? O hidratante Se não passa ali na hora Começa a passar o creme Realiza o sonho do senhor Almeida Morrer cremado Põe creme na pessoa Pessoa fica alegre Né? Dá outra bicotinha no vinho A hora que acabar aquela garrafa Nossa E Jesus esteve ali o tempo todo Tchau Tchau Tchau